Muito bem, chegando para falar da Copa Masters de Futsal 2021, realizada no Ginásio de Esportes no Celso Braulio. É uma realização aí do Departamento de Esportes, Secretaria Municipal de Cultura, através do Departamento de Esportes, com apoio da Prefeitura Municipal de Vicaraí e também a parceria da Secretaria de Assistência Social, o diretor de esportes, o Domingo Silva, se virando nos 30 aí com a sua equipe para fazerem acontecer. E ontem, mais uma noite de bom futsal e a gente vai contar a história desse confronto que aconteceu ontem para você. Primeiro vamos aos números, né? Trazendo os números na tela para você ficar muito bem informado. A Copa Masters de Futsal tem oito equipes. No grupo A, nós temos o Benek, já classificado para semifinais de forma antecipada, com seis pontos. Floresta tem três pontos. Itapé jogou apenas uma vez e Salomé também jogou apenas uma vez, tem um ponto. Benek e Floresta já jogaram duas vezes. No grupo B, nós temos o Master Futsal, Barro Preto e Vila Isabel com três pontos, sendo que Master Futsal e Barro Preto jogaram uma vez só. Vila Isabel e Caxias jogaram duas. Caxias é o lanterna do grupo com zero ponto, dois jogos e duas derrotas. Jogos realizados até o momento. Benek goleou o Salomé por um a zero pelo grupo A, na abertura da competição. Floresta três, Itapé dois. Benek quatro a três em Floresta ontem. Pelo grupo B, tivemos o Master Futsal seis a um no Vila Isabel, Barro Preto cinco a três no Caxias e Vila Isabel dois a um ontem no Caxias. Grupo A, o próximo jogo é na quinta-feira. Nós teremos aí dois jogos. Pelo grupo B, às 19h, Barro Preto e Master Futsal. E pelo grupo A, às 20h, Salomé e Itapé. São os dois jogos da quinta-feira para fechar a segunda rodada da competição. Os números da competição, até o momento nós tivemos seis jogos realizados, 41 gols assinalados, uma média de 7,2 por jogo. O melhor ataque é o Benek com 15 gols em duas partidas. A pior defesa de Salomé sofreu 11 gols. Os artilheiros da competição, Zé Raimundo de Floresta Azul e Hudson do Benek, ambos com cinco gols. Cada um marcou três ontem. Haviam marcado dois nos jogos de abertura. O melhor goleiro ainda é Afail, mas ontem foi o Heraldo, né? O Afail do Benek não sofreu gols. Ontem foi o Heraldo, sofreu três gols. Eu acabei colocando errado aí na conta do Afail. O Afail pegou um jogo, o Heraldo pegou três. E aí o goleiro deve ser o Heraldo para a sequência da competição. Vamos lá com gols marcados. Está aí o Hudson, marcou cinco vezes. Kojak, três. Alan, duas. Ney, duas. Renato, Lio e Robério marcaram uma vez para o Benek. Para o Master, Deza, três vezes. Sapão, Wilton e Pernal, uma vez cada. Para Barro Preto, Luciano, Sonzinho, Nego, Willian e Nenão contra. Para Floresta Azul, Zé Raimundo, cinco vezes. Juninho, uma. Para o Caxias, William, goleiro duas vezes. Gileard e Rali, uma vez cada. Itapé marcou duas vezes com o Demonstra. E o Willisabel marcou três gols. Índio, no primeiro jogo. Ontem, Jairo e Ayrton fizeram os gols. Está aí, portanto, os números na tela para você referente à Copa Master de Futsal. E a gente vai dar sequência agora com as entrevistas. Batemos um papo legal com a galera e você vai acompanhar na nossa reportagem com imagem do Carlos Santos e as entrevistas do ABN referente à Copa Master. Acompanhe com a gente. Começou semana passada no ginásio de esporte de Celso Braulimbe e Caraí a Copa Master de Futsal com dez equipes divididas em dois grupos, onde temos jogos terças e quintas. São três semanas iniciais para conhecermos os quatro semifinalistas. Semana passada, a equipe do Benec, que hoje enfrenta Floresta Azul, venceu o Salomé por 11 a 0. E a equipe de Floresta estreou, vencendo a equipe de Floresta, vencendo a equipe de Itapé por 3 a 2. As duas equipes, hoje, quem vencer já garante vaga na competição das semifinais. No jogo de fundo, teremos duas equipes que estrearam perdendo. O Caxias, que perdeu para Barro Preto por 5 a 3, enfrentando o Vila Isabel, que perdeu para a equipe do Master Futsal por 6 a 1. Você acompanha tudo isso na nossa reportagem com imagem de Carlos Santos e nas reportagens de ABN aqui na quadra do Ginásio de Esportes de Celso Braulio, em Ibicaraí. Muito bem, aqui no Ginásio de Esportes, a Copa Master de Futsal acontecendo e uma figurinha carimbada em todos os jogos, amistosos, babas aqui no ginásio, é o Leonardo Nascimento, que ficou conhecido como o Leo Motorizado, depois de uma campanha vitoriosa, que conseguiu uma cadeira motorizada, que hoje está passando por reforma. Leo, como é que você se sente estando prestigiando aqui o esporte bicaraiense? É uma distração também para você, né? Boa noite. Boa noite, boa noite, bom demais. É uma distração, lazer, muito massa, galera aí comparecendo em peso. E vai ser jogão hoje, jogão. Hoje você com certeza vai torcer para o BNEC, né? Certeza, certeza. Barro Novo, desde criança, nasci aqui, aqui é minha vida, Barro Novo. Agora falando da cadeira, a cadeira serviu bastante, está passando por uma reforma, manutenção, é isso? Isso, passando por uma manutenção, ave Maria, mudou minha vida. A cadeira ali, sensacional, só agradecer primeiramente a Deus, aos professores do SELI e a Duduzinha que fez essa campanha e que mudou totalmente a minha vida. Depois de Léo motorizado, até o penteado mudou, né? Tem que mudar, tem que... o homem está vaidoso. Valeu, Léo, parabéns, vamos acompanhar o jogo. Tem uma perspectiva de placar para o jogo de hoje, BNEC Floresta? 4 a 0, BNEC. Quem vai fazer os gols? Rapaz, aí está complicado, aí está complicado. Está certo, vamos para o jogo. Muito bem, a competição girando em alto nível, a equipe de Floresta Azul com atletas com passagem pelo profissional, como o Elito e também com o goleiro Theo. Estreou com vitória, vencendo o primeiro jogo. Jogo duro, 3 a 2. Hoje, tudo indica que é um jogo mais duro ainda, porque o BNEC vem também de vitória, 11 a 2. Como é que chega essa equipe de Floresta Azul para esse compromisso? Como é que você está vendo essa competição dando espaço para a velha guarda mostrar o seu talento? Boa noite a todos vocês da BN. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Realmente é uma competição bastante dura, né? Vamos encontrar aqui uma equipe muito qualificada, que é o nosso adversário, que é o BNEC. Conheço muitos jogadores. A especialização nossa sempre foi futebol de campo, mas quando tivemos a oportunidade de jogar pela equipe do EF, quando eram mais jovens, fomos várias vezes campeões em Floresta Azul. Nós temos a nossa qualificação também. Logicamente, às vezes a idade chega, mas a qualidade ainda temos ainda. Está de parabéns a todos vocês aí da organização, a vocês da imprensa, que está dando esse apoio moral aí ao campeonato. Creio que o campeonato está descendo de alto nível e que já vingou, né? A realidade é essa, né? O campeonato de Bicaraí sempre é um campeonato muito gostoso de se jogar. E eu que tive a oportunidade de jogar alguns clubes aí fora, tenho o prazer em dizer que realmente aqui é uma praça muito grande no esporte de Bicaraí, que necessita realmente estar aqui sempre na autoestima de todo mundo, né? Valeu, boa sorte, bom trabalho. Valeu, muito obrigado a todos vocês. Um abraço. Aqui com uma das figuras mais importantes do futebol de Floresta Azul e região, o professor Josmano, da Escolinha Anjos do Futebol, EAF, que também está trazendo o velha guarda, a galera do máster, para esse campeonato. Professor, iniciou a competição com o pé direito, apesar de alguns percalços, né? Uma vitória apertada por 3x2. Hoje pega o adversário mais difícil do grupo. Como é que vem o EAF para esse compromisso? Boa noite. Boa noite, Adalto. Satisfação muito grande estar aqui, falando com vocês aqui. Antes de mais nada, gostaria de parabenizar aqui o seu trabalho, né? Primeiramente, parabenizar o seu trabalho aqui, Bicaraí. E com relação ao time nosso de Mastro, o time... No jogo com o Itapé, o time fez 3x0, depois deu uma queda de produção, acabou sofrendo dois gols. Mas graças a Deus seguramos o resultado. E hoje vamos pegar uma equipe que, além de favorita para o jogo de hoje, é uma candidata favorita ao título do campeonato. O time aqui, apesar da idade estar mais avançada, mas jogadores experientes, tem tudo para poder fazer uma grande partida aqui hoje. E sair com resultado positivo aqui. Dos veteranos para os novos, tivemos a estreia do EAF lá na Champions League de Futsal no CCI. Infelizmente, não foi uma estreia como sonhada, uma derrota para a boa equipe dos meninos da vila. Mas o campeonato longo, 10 equipes, ainda tem 8 jogos pela frente. Como é que o senhor está vendo a abertura daquela competição e a participação do EAF na mesma? O Adalto é o seguinte, a garotada, a facetada de idade é 21 anos de idade, aquela turma, né? Muitos garotos jovens aí. Há muito tempo não vinha disputando competição. Sentiram o jogo. Itapé é uma boa equipe. A nossa equipe também é uma boa equipe. A garotada, como eu falei, não estou acostumado com esse tipo de competição. Mas no decorrer da competição, eles vão se aperfeiçoando. O Carlito Neto vem fazendo um grande trabalho no comando técnico. A gente optou em deixar Carlito no comando. E o grupo tem tudo para poder se reabilitar dentro da competição e buscar a classificação. O principal objetivo nosso é alcançar a classificação entre os quatro melhores da competição. Para poder chegar no topo melhor. Entendeu? Valeu, boa sorte, bom trabalho, tanto lá como lá. Obrigado aí pelo incentivo aí e tal. E a gente é muito grato. Mais uma vez, eu quero agradecer o apoio aqui, o incentivo, parte do pessoal aqui de Bicaraí, que sempre vem me incentivando aqui para estar disputando as competições. E quero mandar um... Quero deixar bem claro que a garotada lá que estreou no CCI, é um grupo jovem, é um grupo que a gente está reformulando a equipe principal, já avisando no ano que vem o campeonato da cidade municipal. Tem tudo para poder se reabilitar e conseguir uma boa campanha dentro da competição. Como também aqui no ginásio de esporte, o grupo de máster tem tudo para poder também brilhar na competição. Valeu. Mantendo o nível das nossas entrevistas e das duas equipes, não poderíamos deixar de falar com outros, campeonismo por onde passa, história também no futsal, e hoje podendo ter um adversário à altura do Benek. Conversamos no jogo passado, que o jogo estava fácil, até porque o time da Salomea não tem o costume de jogar quadra, mas hoje me parece que vocês têm um adversário à altura, com jogadores também experientes na quadra. Como é que você encara esse desafio para hoje? Boa noite. Boa noite, ABN. Boa noite da Web ABN, da rádio. Esse rapaz faz tudo, né? Agora a TV, o Web. Jogo bom. Em primeiro lugar, é bom sempre estar jogando esse tipo de jogos, né? Quem gosta de futebol e quem conviveu muito tempo nesse meio sabe que todo jogo bom é aquele jogo difícil. Esperamos fazer uma boa partida. Tomara que não aconteça nada de ruim no campo. A gente sabe que a rivalidade é grande. Floresta Azul, Bicaraí. Mas eu acho que jogo de máster, todo mundo já se conhece, eu acho que o respeito vai prevalecer. E que a gente possa sair com a vitória e sacramentando a classificação. Hoje vocês vão estar frente a frente com uma das crias do Benek, o Zé Raimundo, que nessa quadra aqui já fez muita gente colocar a mão nas cadeiras. Já está um pouco avançada a idade, mas o Zé ainda tira os coelhos da cartola. Fez dois gols na partida de abertura, onde eles venceram por 3x2. Marcação especial no Zé hoje? Rapaz, o Zé Raimundo é uma figura, um cara que tem uma explosão muito forte, a gente tem que ficar de olho, mas tem que ficar preocupado com todo o time de Floresta. A gente não tem tempo de treinar para poder fazer marcação individual, esse tipo de coisa, então a gente vai fazer uma marcação para o Zona e tentar sair de um contra-ataque forte do nosso time ao toque de bola para ver se a gente faz o resultado. Valeu, boa sorte, bom trabalho. Bom trabalho para você também. Aqui com o Heraldo, o melhor goleiro do futsal, o Ibicaraiense, campeão por onde passa, atual goleiro também da seleção Ibicaraiense, goleiro da equipe do Benek, que estreou com uma grande vitória, você praticamente não sofreu gol, mas trabalhou muito, foi um dos melhores em quadra e garantiu ali 11x0 no placar. Hoje parece que o jogo é mais duro. Boa noite, Heraldo. Boa noite a todos. A gente espera um jogo duro, mas que a gente possa sair com a vitória para poder nos classificarmos. Como é que você vem mantendo a forma? Vejo que já são vários anos que a gente vê o Heraldo sempre com explosão, sempre com muita atitude e fechando realmente o gol no futsal, que é tão difícil. A gente vê a renovação na linha, mas poucos goleiros surgem. E a gente vê o Heraldo mantendo sempre esse nível. Como é que faz para manter esse nível? A gente, primeiramente, agradece a Deus e mantém uma postura de alimentação muito boa. E também quero agradecer ao goleiro Manu, que algumas pessoas conhecem. Semana passada me incentivou bem e até falou que eu posso chegar até os 50 anos dessa forma. Parabéns a você e boa sorte no jogo de hoje. Valeu, muito obrigado a todos. Valeu, Heraldo. Muito bem. Jogo grande, arbitragem, de qualidade e uma satisfação para a gente que acompanha o futsal, está vendo essa fera voltar a apitar, o Heraldo Nunes Borges, que durante muito tempo foi um dos maiores atos que nós tivemos, tanto no futsal quanto no campo. Heraldo, parabéns por aceitar o convite do dominguinho e obrigado por nos presentear, poder ver você voltar a apitar hoje. Como é que está a sua expectativa? Na linha a gente disse que a gente está meio enferrujado. E no apito? A BN, primeiramente, parabenizar a você pelo trabalho que vocês estão fazendo aqui no Esporte Bicaraí, na transmissão desse campeonato, cobrindo de ponta a ponta. Para te falar a verdade, se tem uma ideia, se faz 20 anos que eu apitei futsal. Então, vi hoje matar um pouco da saudade, enferrujado. O nervosismo talvez seja até como o primeiro jogo, porque parece que é um recomeço aqui. Mas, sem dúvida, a expectativa é a melhor possível e tentar fazer um bom jogo aí para agradar a duas equipes, principalmente o público que está aqui presente. Foi você que escolheu o parceiro de hoje? Não, não, não. Me escolheram e botaram o Heraldo. É uma satisfação muito grande. Eu falo por quê? Porque o Heraldo é um ato da nova geração, não é? Eu sou da antiga, realmente, já aposentado. E trabalhar com uma geração nova, isso é muito importante e muito bom. É um lugar gratificante para todos nós. Ué, eu acredito que você vai aguardar esse dia para sempre, porque viu o Heraldo apitar muitos jogos, sabe que tem experiência e você vai ter o privilégio de hoje apitar ao lado dele. É, eu vou ter essa oportunidade e foi muito gratificante quando eu soube que ia apitar essa partida de hoje com ele, que eu já ouvi falar muito da vida dele, principalmente dessa, da vida futebolística dele, como você já falou aí agora, que ele é, sempre apitou jogos, sempre, e sempre foi aquele que sempre sob, é, sobressaiu nesse quesito de arbitragem e também de outras coisas que eu conheço ele também, como ciclista, como... É polivalente. É polivalente. Tá certo. Boa sorte, bom trabalho. Obrigado. Tá certo. Boa sorte, bom trabalho, Leonardo Nunes Bosch. Bom trabalho também, boa transmissão para vocês também. Da ABN, né? TV ABN. Tá aí, depois das reportagens, as equipes entrando em campo, a equipe do Benete, capitaneada ali pelo Udson, pousando para foto aí nas lentes do Carlos Santos, e a equipe de Floresta Azul, capitaneada pelo Hélito também, nas lentes do Carlos Santos. Aí, os capitães, nós tivemos o Ney representando a equipe do Benete e o Hélito representando a equipe de Floresta Azul. O tradicional cumprimento entre as duas equipes, o futsal sempre tem isso, todos os jogos as equipes fazem aquele ritual, depois do cara coroa ali, os capitães convidam as suas equipes e elas fazem aquela confraternização. Bom número de torcedores compareceram no ginásio de esportes para ver este grande jogo, que é uma final antecipada, podemos assim dizer, a equipe do Benete, que é atual campeã da Copa Master, realizada ainda na última gestão do prefeito Lula Brandão, mas com o Dominguinhos como diretor de esportes, e novamente agora o Dominguinhos de esportes, realizando a Copa Master. A saída de jogo pertencente à equipe do Benete, o Zé Raimundo, que é aquele velho ditado, quanto mais velho, melhor. E a equipe do Benete também com seus jogadores já conhecidos, aí o Cojato, o Alain, o Hudson, o Ney, enfim, esse foi o quarteto inicial do goleiro heraldo. O Theo, o Ricardo, o Eliton, o Juninho, e o Zé Raimundo, formaram o quarteto inicial da equipe de Floresta Azul. O Benete vinha de vitória, 11 a 1, 11 a 0 sobre a equipe de Salomé, e o Floresta vinha também de vitória, 3 a 2 sobre a equipe de Tapé. Quem vencesse o jogo, garantiria já a primeira colocação, a primeira vaga das semifinais. E a equipe do Benete foi polivalente, e você vai ver os gols já já pintando na sua tela aí, conquistando a grande vitória arbitragem do Ionaldo Bosch. Aí o primeiro gol, a equipe perde a bola, o Juninho toca, Zé Raimundo domina, e dá aquele biquinho maroto, botando no ângulo, sem chances, para o goleiro heraldo, fazendo 1 a 0 para a equipe de Floresta Azul. O empate e a virada, veio com o Hudson, ela troca de passes, o Hudson sozinho colocando lá dentro, mais uma vez o Ney Armando, trabalhando por ali, o Ricardo recupera, perde a bola, o Hudson bota na frente, tira o Elito, tira o goleiro Theo, e finaliza fazendo 2 a 1 de virada, no placar. O Zé Raimundo vai, mais uma vez, deixar tudo igual, mas antes, os dribles do Zé Raimundo, que já encantaram muita gente aí nesse ginásio, agora nem tanta velocidade nos dribles, mas ainda conhece, fez uma graça, conseguiu levantar a torcida algumas vezes, aí o robô do Renato, e fez 2 a 2, fazendo a festa, e o jogo realmente emocionante. Olha o Zé aí, a sambadinha dele é tradicional, nessa o Robério quase cai, a torcida levantou, o Zé fazendo a graça dele, ele que acabou saindo machucado, talvez seja desfalque aí para outra partida. Renato arma o jogo, o Ney faz a parede, o Elito cai, e o Renato de calcanhar, deixa o Robério com o gol aberto, para fazer 3 a 2, para a equipe do Benek. A equipe volta a ter vantagem na frente, mas na hora H, o Theo ali, acabou fazendo a falta forte, violenta, você vê no replay, e acabou machucando o Robério, que bateu o quadril no chão, e acabou sendo expulso aí, pelo árbitro, o Elito Matos, bem expulso, diga-se de passagem, o Theo. Voltando para o jogo, o Heraldo, como sempre, seguro lá, segurando as investidas, e o Wesley também do lado de cá. Esse lance, o Renato deixou o braço no rosto do Bira, o Robério fez o gol, mas não valeu. Aí o Renato, a bola bateu na mão do Biratã, pênalti, que o Utsu, converteu com maestria, fazendo 4 a 2, para a equipe do Benek, abrindo uma pequena vantagem aí. O Benek, acabou recuando suas linhas, e a equipe de Floresta Azul, com o Zé Raimundo, perde essa bola aí, mas o Wesley salva. A equipe de Floresta Azul, vai para cima, e aparece o bom futsal do Zé Raimundo, que algumas vezes, vai obrigar lá, o goleiro Heraldo, como agora, essa bola pegou na trave, raspou no Heraldo, pegou na trave, mais uma do Zé Raimundo ali, cadenciando, procurando quem jogar, faz aquela graça tradicional, bate o goleirão defente, e o goleiro Heraldo, traz segurança, para a equipe do Benek, não à toa, o melhor goleiro do futsal, e bicariense. Aí roubada de bola, o Ricardo Heraldo, por duas vezes, fazendo a defesa, e no fim, realmente, sobrou aí, para o Zé Raimundo, que vai receber já já, essa, o Heraldo defende mais uma vez, e vai sobrar para o Zé Raimundo, agora sim, o Zé recebe, tabela com a perna do Fábio, recebe de volta, bota no meio dos dois, Fábio e Ney, recebe do pivô, e bate de esquerda, para fazer, o placar final. E, o segundo jogo, nós tivemos a equipe do Caxias, perdendo para a equipe, do Vila Isabel, Vila Isabel, que veio reforçado, trouxe o Catraca, trouxe o Faleia, trouxe alguns jogadores ali, o Jairo, enfim, o Pequeno, muita gente ali, que acabou, fortalecendo a equipe, do Santos Isabel, que venceu a equipe do Caxias, por 2 a 0, o Caxias trouxe aí, o reforço, do Pilão, e do Rom, e também do Rizomar Mototax, mas, não foi possível, perdeu muitos gols, Caxias, e a equipe da Vila Isabel, foi mais coerente, fez os dois gols, mereceu a vitória, né, futebol, futsal, é quem faz gols, está aí, a equipe da Vila Isabel, um goleiro índio, no final, tivemos ainda a oportunidade, do empate, as arbitrais, preferiam o nome da falta, no Wesley, que faria o segundo gol, o Jairo, e o Ayrton, marcaram para o Santos, Isabel, o Ilha descontou, para a equipe, do Caxias, está aí, um resumo, do que aconteceu ontem, no ginásio de esportes, em Celso Braulio, em Ibicaraí, na Copa Master, de futsal, realizada pela Prefeitura Municipal, de Ibicaraí, através, da Secretaria Municipal, de Cultura, o Departamento, de Esportes, a Secretaria, no Comando, do Oliveira Leal, o Departamento, de Esportes, no Comando, do Domingo Silva, também, em parceria, com a Secretaria, de Assistência Social, da nossa amiga, Marlene Nassi. Forte abraço, para o Domingu e toda a sua equipe, e o futsal, no ginásio de esportes, sempre, levando o bom público, e a TV ABN, marcando presença, as coisas da nossa terra, com certeza, a gente, sempre vê na TV.